Oi meus amores, tudo bem? Iniciando mais um vlog aqui pra vocês. Bom gente, já começo esse vídeo com o cabelo já na hidratação. Hidratei o cabelo direitinho, vou deixar agir por 5 minutinhos. Enquanto isso eu vou estar fazendo as coisas aqui em casa. Bom gente, vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa rotina hoje de quinta-feira por aqui. Tá bom, já convido vocês aí deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal. Me siga lá no meu Instagram também, que eu deixo sempre o link abaixo. E é isso gente, tô com a camisa do marido hoje. Gente, eu sempre gosto de usar as camisas do marido, quando ele vai procurar, tadinho, não tem nada. Então é isso gente, já temos um bebê aqui atrás de mim, tá engatinhando atrás de mim. Ele fica pra lá e pra cá, gente, quando eu vou ali na casa. Mas nunca as crianças estiverem andando, meu Deus. Então gente, hoje não tem muita coisa pra fazer, porque a minha casa eu estou mantendo organizada, graças a Deus. Então, essa semana, gente, eu não fiz muita coisa assim, pesada, sabe? Porque eu vou mantendo assim, organizado. De noite, antes de dormir, eu tô lavando louça. Enfim, tô deixando a casa organizada aí, então no final de semana eu vou ficar de boa. Bom, gente, agora eu não sei nem que horas são, mas eu acho que são umas 10 horas. O que você tá colocando na boca, garoto? Eu vou ver aqui a hora, mas que tá bom. Tudo que ele pega, ele quer colocar na boca. Então a gente tem que ficar atento, casa sempre limpinha, varrida, porque, gente, tá numa situação bem complicada. Bom, eu coloquei as minhas bocas de fogão aqui de molho. Eu vou colocar na água sanitária pra ver se sai as mães. Tá muito encardido. Aí eu coloquei, tem um papel alumínio. Eu comprei papel alumínio no mercado pra colocar pra proteger aqui de fritura. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente, coloquei aqui papel toalha pra proteger de fritura, enfim, porque tava sujando muito. Aí eu coloquei as bocas aqui de molho na água sanitária. Espero que saia aquelas manchas, depois eu vou esfregar. É isso, ó, louça lavadinha, não tem louça pra lavar. O Nicolas está aqui. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Oi, não pode ver um celular, uma câmera que vem pra cima. Oi, pessoal! Tudo bom? Bom, gente, agora eu vou dar uma frutinha pra ele. Eu vou dar morango, vou picar o morango e vou dar pra ele. Ele gosta muito, gente, esse garoto. Ele gosta muito de frutas azeidinhas, de kiwi, morango, tangerina. É impressionante como ele se acaba de comer. Então é isso. Eu coloquei também o Arthur pra estudar agora. E ele vai terminar de estudar agora. Porque, gente, a gente não pode... Ai, meu Deus! Ai, gente, é muito complicado. Ele tá numa fase que ele tá muito apegado. Eu gosto. Mas ele tá muito apegado, sério. Ele quer ficar no colo toda hora. Meu amorzinho. Bom, gente, já piquei moranguinho. Piquei assim, bem pequenininho. Ai, eu coloco assim num potinho. Ai, ele vai pegando e vai comendo. Eu tô incentivando ele a ir comendo sozinho as coisas. Ai, ele vai pegando, ó. Vai comendo direitinho. Coisa mais linda. É, pessoal, eu como sozinho. Não precisa da minha mãe ficar botando na minha boca. E o dentinho dele já tá bem grandinho. O Arthur tá ali estudando. Que goitoso! Caiu, filho? Aqui, ó. Pega outro. Hum, que delícia! Dá um pra mamãe, dá? Dá um pra mamãe, meu amor? Dá pra mamãe? Não dá, não? Ah, tadinha da mamãe. E aí? Traz aqui pra eu mostrar pra você. João, Arthur. Você vai escrevendo. Aí, essa daqui. Você já resolveu, né? As questões. Então, responde essa daqui primeiro. Pra você ir lá pra trás. Ó. João tinha 20 laranjas. Deu 9 para a sua irmã. Com quantas laranjas ele ficou? Você vai fazer 20 menos 9. Aí você coloca o resultado. Que a mamãe vai já corrigir aí tudo, tá? E aqui nessa outra parte. Pra você escrever seu nome 10 vezes. Tá? Se fizer tudo direitinho, vai ganhar um prêmio. O Nicolas continua comendo o moranguinho dele aqui. O Arthur tá estudando. O Nicolas tá ali comendo o moranguinho dele. Gente, eu vou catar feijão hoje. Vou colocar 1kg de feijão pra cozinhar. Porque o meu que já tá congelado, tá acabando. Então, fica bem mais prático eu congelar uma quantidade de feijão. E durante a semana aí só pegando, descongelando e fazendo. Porque aí isso ajuda muito. Aí... O negócio aqui não quer segurar. Aí agora eu vou catar feijão. Eu não gosto de catar feijão, sério. Mas tem que fazer. Então agora eu vou catar feijãozinho pra colocar pra cozinhar. E é isso, gente. Gente, já tirei hidratação do cabelo, ó. Tudo ok. Tomei um banho também. E o feijão já está aqui no fogo. Ó. Tegou pressão agora. Já tem arroz e feijão prontinho. Fiz ontem bastante pra sobrar pra hoje. Pra eu não poder fazer. Então, já coloquei a beterraba também dentro do feijão pra cozinhar. Eu sempre faço isso. Pra economizar também gás, né. Porque aí faz uma pressão só. E eu vou fazer também a comidinha do Nicolas. Eu vou fazer beterraba com franguinho e arroz pra ele comer. E a gente vai comer carrezinho. Eu vou fazer um carrezinho, um bifezinho. Temperar direitinho. Eu vou até pegar aqui na geladeira logo. E esse vai ser nosso almoço. E eu não sei se eu falei pra vocês no começo do vídeo. Mas hoje tem consulta do Nicolas. Às 2 horas. Então, a gente vai almoçar cedo hoje. Pra gente não perder a consulta. Porque a consulta é 2 horas. Mas eu gosto de chegar bem mais cedo. E é isso, gente. Então, vamos preparar aqui o nosso almoço. Eu não vou mostrar pra vocês como é o tempero carrezinho. Porque eu já mostrei aqui. Quem me acompanha já viu. Que é... Eu boto limão, sal e alguns temperinhos. Bem básico. Bom, gente. Agora eu vou almoçar. O Nicolas já almoçou. Aí no meu pratinho tem beterraba. O carrezinho. E uma saladinha de repolho. Então, aqui é o meu almoço. O Nicolas já está querendo pegar a minha comidinha. Gente, ele já almoçou. E está querendo pegar a minha comida. Agora são uma e meia. Eu estou aqui me arrumando. Já arrumei o Nicolas. O Arthur também já está pronto. Pra gente ir lá na consulta. Vou levar ele hoje. E é isso, gente. Eu estou aqui arrumando as coisas. Falta pegar o cartão dele de vacina. Que eu sempre deixo aqui na varanda. Porque aqui na varanda fica uma gaveta com algumas coisas. Documentos. Não vou conseguir abrir agora. Bom, peguei aqui o cartão de vacina. Vou colocar na mochila. Na mochila não. Na bolsa. Inclusive, eu quero comprar uma mochilinha. Pra me andar com o Nicolas, gente. Uma mochilinha bem pequenininha. Que é bem mais prática. Do que ficar andando com essa bolsa atravessada. Porque fica caindo toda hora. Atrapalha muito. A mochilinha você coloca nas costas. E vai com Deus. E é isso, gente. Eu estou querendo passar no mercado. Pra comprar algumas coisinhas. Pra fazer um bolo de chocolate. Eu acho que eu vou comprar. E quando eu chegar em casa. Aí eu gravo pra vocês fazendo um bolo. Porque, gente, eu não vou levar o celular pra rua. Eu não vou nem gravar nada pra vocês na rua. Então quando eu chegar em casa. Eu gravo fazendo um bolo de chocolate. Tá bom? Mais tarde. Bom, gente. Cheguei em casa. Agora eu vou preparar o meu bolo. Passei no mercado. Comprei o que eu ia usar. Tá tudo aqui já separadinho. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar. Pra fazer esse bolo. Gente, eu estava com muita vontade de comer bolo. Com cobertura. Nossa. Que vontade que eu estava. Então, pra mim não passar vontade. Eu vou fazer esse bolo. Comprei. Massa pronta mesmo. Mas enfim. Vamos lá. Preparar nosso bolinho. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou usar. Bom, já separei aqui, gente. O que eu vou usar. Chocolate em pó. Que é esse aqui que eu gosto bastante de usar. Eu sempre estou comprando ele. Leite condensado. Comprei essa mistura pra bolo da dona Benta. Que essa massa também é muito boa, gente. Sério. Eu gosto demais. E também separei aqui, ó. Margarina pra fazer a cobertura. Com chocolate. E é isso, meus amores. Então, bora lá começar a preparar o nosso bolo. E é isso, meus amores. Take my hand, together we'll make a stand We've got to fight to find a way Dare to fall to find out what's to say No more hate Just admit that you're just afraid Time to let go of all your fears and pride Stand up beside me, don't you hide We can build a better place If we can just find a way Then we can live a better day Rise from the ashes, from the anger, from the war Let's come together, lift your spirit for the cause We should be equal, should be living free All together, one and all, let's build a dream Bom, gente, esse aqui foi o resultado do bolo Eu vou deixar aqui no tabuleiro mesmo porque eu não tenho onde colocar Então eu vou deixar aqui E é isso, gente, nosso bolo de chocolate Quando ele estiver bem frio Eu vou cortar um pedaço, aí eu mostro pra vocês, tá? E agora tá quente E eu não vou conseguir comer bolo quente, eu não gosto Então eu vou deixar ele esfriar, aí eu mostro pra vocês Bom, gente, tomei meu banho Tô aqui comendo meu bolo Eu coloquei ele na geladeira um pouquinho Pra ficar com a consistência melhor Gente, sério, tá muito bom Ó, ficou bem fofinho A abertura, gente, sério, tá muito gostoso Essa massa é muito boa O bolo ficou muito fofinho Ó Ai, gente, tá delicioso Amei, sério Muito bom Vou comer muito Bom, gente, então já vou finalizando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De ter acompanhado nosso dia hoje E essa receita desse bolo maravilhoso Tá? Foi de massa pronta Mas vocês sabem que mesmo com massa pronta Tem aquela dificuldade pra gente preparar o bolo Tem que bater certinho Pra não passar do ponto Então, gente, ficou muito bom Essa massa eu super recomendo pra vocês E é isso, gente Então não esqueça do like De se inscrever aqui no canal Me siga também lá no Instagram Tá bom? Que sempre lá eu tô postando algumas receitinhas também Rápidas e fáceis Então já me segue por lá E é isso, meus amores Um beijo Agora eu vou comer meu bolo Tchau Até o próximo vídeo Tchau